E hoje pela manhã uma colisão de uma carreta com eucalipto e uma motocicleta deixou um homem ferido no trecho urbano da BR-262, conhecido também como Avenida Ranufo Marques Leal, lá no Jardim Alvorada. E o acidente chamou atenção pela dimensão. Você imagina uma carreta carregada e uma motocicleta, né? Vamos ao vivo para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, que tem todas as informações. Está contigo, Alfredo. É, Israel. Hoje pela manhã esta carreta carregada com eucalipto quase causou uma tragédia ali no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal com a rua Egidio Tomé, no bairro Jardim Alvorada, onde esse motocicleta estava parado no semáforo que estava vermelho, esperando a liberação para poder seguir sentido o estado de São Paulo. A carreta que vinha logo atrás, o motorista não conseguiu frear ali a tempo, acabou colidindo na traseira dessa motocicleta. Esse motociclista foi arremessado contra o asfalto, acabou sofrendo várias escoriações e uma suspeita de fratura no pé esquerdo. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu fazer ali o resgate desse trabalhador, desse homem, com apenas esse ferimento na perna, estava consciente, orientado, não corria risco de morte, mas devido a essa fratura foi levado para o hospital auxiliadora. A moto foi parar debaixo do caminhão e o trânsito precisou ficar aí em meia pista até que a polícia rodoviária fosse ao local coletar as informações e assim fazer a remoção do veículo desta moto debaixo do caminhão para que o trânsito fosse liberado. Por sorte, não tivemos aí uma fatalidade nesse ponto, onde já houve registro de acidentes fatais, tanto por conta de pessoas que acabaram furando o semáforo vermelho, quanto também por conta de pessoas ali que acabaram com o motocicleta tentando fazer ali a divisão de pistas, cortar entre os veículos e acabar indo parar debaixo de caminhões pesados que passam ali por aquele trecho. Felizmente, dessa vez, esse homem teve apenas escoriações. Mas caminhões que utilizam esse trecho é necessário redobrar a atenção por conta dos motociclistas, porque nesse ponto específico, Israel, o tempo ali do semáforo é um pouco longo, então acaba causando ali um frisson nesses usuários da rodovia que passam por aquele ponto por conta de que demora para abrir o semáforo e quando abre é espaço, o espaço de tempo ali para eles poderem atravessar o período ali entre a Egídio Tomé e a Hanuf Marques, Israel, é curto, o que causa ali uma certa animosidade nos usuários em querer passar logo e não ficar na fila esperando mais um ciclo desse semáforo. Felizmente, dessa vez, foi só o susto e a fratura para esse motociclista se recuperar e, é claro, agora fica para a Polícia Civil investigar o caso. do céu.